5, 4, 3, 2, 1 Ótimo, você chegou Eu recebo a raiva de Onara de bom grado Quando o vento não sopra, é que temo pelo pior Os clãs Erai, Shikar e Onir têm que se unir para libertá-la Não posso ceder caçadores para Kanan Mata agora O protodragão Granite estava praticamente na palma da mão Quando os guerreiros de Balakar nos emboscaram Precisamos retomar nossas armas de guerra e levar os Noquid de volta Quando o sangue de Granite banhar o chão, nossos objetivos se alinharam Esos danos Fijando É uma beleza É uma boa coisa Isso é só? Não, é uma coisa É uma coisa Foi bem, é uma coisa É uma coisa É uma coisa É uma coisa Tchau, tchau. Muito bem. Continuem retomando a Tarka. A Tarka é a Tarka. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As armas são nossas. Inúteis. Eu mesmo. Destruí. E dispõe o celular. Morram. Este lugar é meu. Fuja, Regina. Fuja. Morram. Pronta para disparar. Deixem voar. Deixem voar. Destruir. Destruir. E dispenselar. Morram. Este lugar é meu. Este lugar é meu. Cuja, Regina. Cuja. 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 Pronta para disparar. Encarados. For... O clã Nokid conjurou um avatar da tempestade com a canção de Onara. Uma blasfêmia. Precisamos acalmar a tempestade e derrotar o elemental que anela antes que o clã Onir chegue a Kananmata. Os aliados primudistas espalharam fótens para proteger a tormenta furiosa. Encontro e destrua os fótens. É um verdadeiro ídolo blasfemo. Continue seu trabalho. Continue seu trabalho. Continue seu trabalho. Continue seu trabalho. Preciso de um alvo. Vamos lá. Mais importante, rápido. Vamos lá. Vamos lá. O último cótem desabora. Agora vá derrubar o avatar da tempestade. Vamos lá. 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 Vamos lá.